Vou ser ligado no HRC, hoje você vai descobrir de que país é essa bandeira e vai ver um desafio de Lamborghini contra Lamborghini Vamos começar aqui, e qual será a Lamborghini que vai aparecer aqui agora em primeiro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver A primeira Lamborghini que eu tenho o orgulho de apresentar aqui hoje para vocês é essa Lamborghini Kultati, Pacecar Ela serviu de Pacecar nos grandes prêmios de Mônaco de 1980 até 1983 Vejam que Lamborghini excepcional Eu sou fã das Lamborghini, vejam a frente dela Destaque para os faróis, destaque ali para o decalvo ali Ficou muito interessante a parte de dentro dela Vejam as rodas dessa miniatura Agora a parte de trás dela Por cima ali, o Giroflex, que era o semelhante ao carro da polícia Eu achei que ficou uma miniatura muito linda Quando eu vi essa miniatura na coleção de 2018 Eu senti que eu tinha que trazê-la para a coleção Essas são rodas novas que estão saindo na Hot Wheels recentemente Eu achei que ficou muito bonito É uma das miniaturas, para mim, mais bonitas desse ano de 2018 O que vocês acharam dessa grande Lamborghini aí? Nossa, muito bacana mesmo Agora a gente vai ver qual que vai ser a rival dessa máquina aí Mas primeiro, aprecie mais um pouquinho os detalhes dela Nossa, achei que ficou fantástico Principalmente aquele decalvo ali no começo da porta Quem aí sabia que essa aí é a bandeira da Itália Onde é fabricada a Lamborghini A concorrente da Lamborghini, Cutati É essa outra aqui Qual será essa Lamborghini aqui também? Que tem a grande responsabilidade de vencer essa outra Ah, vamos ver aqui Nossa, que legal É uma Lamborghini Que vem para ser comemorativa dos 50 anos da Miura Vejam só que Lamborghini fantástica essa aqui Nossa, que detalhes Olha que aerodinâmica tem essa miniatura Eu, para falar a verdade, gostei demais dessas Lamborghinis Essa daqui também é da HW Exocticas E achei que ficou muito bonito Essa já tem uma roda mais tradicional A parte de trás dela ali E vamos ver aqui mais um pouquinho dos detalhes dela Eu achei que essas duas Lamborghini foram fantásticas E eu tive um orgulho muito grande de ter achado Vejam que essas aí tem um destaque para os faróis Eu achei que essas duas máquinas ficaram muito bonitas Ficaram excepcionais E eu sou fã demais de Lamborghini Então eu não podia deixar de trazê-las para casa A parte de baixo das Lamborghinis Até que é uma parte de baixo até muito simples Eu gostei muito dessas máquinas Até vamos dar uma distância a mais aqui Para a gente curtir mais Os detalhes da cartela dessas Lamborghinis Nossa, fantástico Fantástico mesmo Então, agora é com vocês Qual das duas Lamborghinis vocês gostaram mais? Um grande abraço a todos Cuidem-se bem E cuidem bem de suas miniaturas Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!